Caos fotográfico entrando no ar, eu fiz um piloto na sexta-feira passada gravado e entrando ao vivo como prometido um pouquinho atrasado, porque não seria caos se não entrasse um pouquinho atrasado agradeço para quem entrar, para quem vier aqui para participar ao vivo a ideia é ter um ponto de contato ao vivo toda semana nesse horário prometo que das próximas vezes vou entrar às 21 horas em ponto mas aquelas coisas técnicas que acontecem bem na hora E aí José, obrigado, viu? Jusimar, Igor, Nando entrou aí I Wonder Flórida, Aline Cristini, obrigado aí a todos Nicole, espero que a gente possa conversar um pouco aqui a ideia Boa noite, tudo bem? A ideia é trazer aqui uma visão, principalmente nesse primeiro, sobre um assunto da vez O que quer dizer o caos, né? Primeiro explicar a ideia do programa Caos são conversas ou conteúdos aleatórios organizados semanalmente É uma brincadeira com a palavra E quem vive da fotografia ou quer viver sabe que caos é uma palavra presente para várias questões Que a gente lida o tempo todo Do marketing, a criatividade, das rotinas obrigatórias Ao momento do mercado E aí pensando nisso, sempre trazendo um tema E aqui a ideia no vivo é muito melhor uma conversa do que ficar só no conteúdo aleatório Eu posso ficar no conteúdo aleatório Posso ficar, não tenho problema nenhum em ficar no conteúdo aleatório Mas a ideia é ter uma conversa E aí eu convido vocês a conversarem comigo Pode ser escrevendo? Pode Pode entrar comigo aqui? Pode Pode entrar várias pessoas ao mesmo tempo aqui para bater esse papo Mas a ideia é trazer uma visão sobre esse momento da inteligência artificial Contra ou a favor? Não dá para negar do impacto da inteligência artificial na fotografia de 2023 para cá Foi se acelerando 2022 estava de um jeito 2023 deu uns saltos impressionantes E 2024 vai avançar muito mais Na semana passada a gente viu o anúncio da Sora Da OpenAI É impressionante a qualidade do vídeo Da mesma criadora do DALE3 E do chat GPT Para vídeo Um minuto de vídeo Hiper realista Não dá nem para dizer que aquilo foi criado com inteligência artificial É um momento de muito De muita apreensão, ansiedade em relação às tecnologias Tem gente que Abraçou Vários que entraram aqui A Charlie acabou de entrar aí também Obrigado Charlie Ronaldo entrou aí também Pessoas que abraçaram a tecnologia E pessoas que não estão Que ignoram E aqueles que realmente Estão na dúvida Ou são totalmente contra Vários perfis Que a gente vê no mercado hoje E aí eu te convido a conversar aqui comigo Você é a favor? Contra? Neutro? Estou só esperando para ver o que vai acontecer Só que uma diferença grande De outras transformações tecnológicas Com a inteligência artificial A gente tem uma velocidade muito maior E a chance de Se demorar muito Para se adaptar Se preparar para essa transformação Pode ficar para trás Então O Jusimar falando aqui Que é neutro O neutro Não sei se você pode explicar melhor Aliás Quem quiser entrar aqui para falar É só pedir aí Tem como pedir para participar Aperta o botãozinho E entra aqui comigo Por favor Eu acho que o bacana É conversar mesmo Mas o neutro Eu entendo É aquele que está acompanhando ali E falando A hora que precisar Eu vou entrar Mas por enquanto Eu estou Nem a favor Nem contra Estou só observando E eu entendo também Muita gente está observando Só que Com a velocidade dessas coisas Não sei se Se é uma boa Ficar neutro também Porque Foi-se o tempo De a gente ter Essa possibilidade De esperar Na minha opinião Mas enfim O Nando Explicando aqui Que é a favor Que vai nos auxiliar No serviço rotineiro Eu concordo com você Eu uso muito É uma coisa Realmente de ganhos Que a gente tem com a IA Impressionante Para o marketing de conteúdo Para a organização De arquivos Para a visão estratégica Também Não como piloto automático Mas como copiloto mesmo É impressionante O botão José É aqui Eu posso chamar você Quer ver Vou colocar aqui Olha lá Aí vocês entram Quem quiser Quem não quiser Não precisa entrar Mas eu estou convidando É só aceitar Vai abrir a telinha A gente fica aqui Todo mundo Junto aqui Para conversar Entrou alguém Aí José Tudo bem? Boa noite Tudo bem Eu sei que você é do grupo Dos que está Que você abraça Essas novidades José Como é que você vê a IA Como é que você está Você é a favor Do uso da tecnologia Eu cresci Na tecnologia Apesar de 56 anos Eu cresci com tecnologia Hoje minha formação Arde exatas Então São coisas irreversíveis Eu não tenho como voltar atrás Você melhor falou Eu já li o livro Estou lendo um livro Que do Seth Godin Market 5.0 E lá ele fala De tudo que tem tecnologia Mas Para o lado humano Não tem como fugir A revolução industrial Que a gente teve Da indústria Um tempo atrás Começaram a colocar Robôs Para fabricar Na tinta Precisava Aumentar A cadeia de produção E Com Mais qualidade E repetibilidade Ah Para gerar desemprego Toda tecnologia Sempre gera Desemprego Não tem como Evitar isso Mas demanda Uma mão de obra Especializada A pessoa é obrigada A Estar Professor Estudar sempre Não tem como Quanto mais você Aprende Mais você precisa Estudar Não tem como A robótica Veio A tecnologia Veio A máquina digital Veio Não tem como Existe só Docesmo de película Mas são lucros Pequenos E o digital Não tem como Fugir E a inteligência artificial Ela tomou Uma forma Tão grande Que é irreversível Sentar E ver O que é melhor Para cada Lista Cada pessoa E você Imagina Que o uso Da tecnologia Serve No teu caso Serve com Utilização Para o que? Para edição Ganho de tempo Para o marketing Como é que você vê A possibilidade de uso? Hoje eu faço Edição No live Eu não preciso Nas pré-configurações Elas já saem Do como é a minha edição Eu uso muito Live Então Subo as fotos Para editar Está E saindo O estilo de foto Quando é Estudio Ele já ajusta Quando é estúdio Ele também já ajusta É muito rápido As edições Ficou muito rápido Você faz uma foto Aplica IA Ele vai E expande Para as outras Então é IA Para mim no live Ficou muito bom Com o Photoshop Então a A generativa dele É excelente E o No marketing também Eu tenho feito Algumas coisas Ainda estou engatinhando Porque Além de ser Fotógrafo Professor de física E trabalhar Com a parte De desenvolvimento De projeto eletrônico Que é ligado A IoT Interesse das coisas Então tem Um pouco de cada Vou me ajustando Mas a parte De marketing Tinha ajuda bastante Para ter usado muito A plataforma lá Do Bing O chat GPT Para isso Eu comparo Com Também A plataforma Do Google Mesmo que seja Diferente Parece que Eles acabam Conhecendo O seu perfil O que você Pede para um E pede para outro São semelhantes Porque ele entende O que você quer Então não foge muito O que eu estou pedindo Os dois já me conhecem Ele vai conhecendo O teu perfil E cada vez mais Ficando personalizado Para gerar para você O que você precisa É bacana Um filme Que eu De vez em quando Gosto de assistir Aqui do Tom Cruise Minority Report É mais ou menos isso É uma ficção De alguns anos atrás E você entra Em qualquer ambiente Está aí A tecnologia De ar Reconhecimento facial Sabe que é você E já te apresentou Algumas coisas Estou lendo O livro Do Seth Godin Empresas lá fora Cef Por essas coisas Empresas de maquiagem Já sabem Quando a pessoa Entra na loja E aparece mensagem Para ele No celular Informações Direcionando ele Para o estilo De compra que ele quer O dia 2 Você pode se preocupar Em procurar alguma coisa E já te mostra Que existe Você não perde mais tempo O dia tem 24 horas Mas quanto mais Você otimizar As suas funções Durante o dia As 24 horas Melhor É verdade O ganho de tempo É uma das questões Acho que mais importantes Aliás É algo que a gente Vai ver amanhã No evento Que vai ter ao vivo Do Fotografia 2024 São os três ganhos Que eu vejo Produtividade Você ganha tempo Edição Fluxo de trabalho Uma série de ferramentas Que surgiram Que vão surgir outras Na verdade Aliás o número É impressionante São quase 5 mil Ferramentas Que surgiram De 2022 Para cá Deu um salto De mil Para 5 mil Em questão de um ano E esse ano A gente deve chegar Aí perto de 10 mil Ferramentas Com IA Para fotografia E vídeo Impressão De edição Até organização De arquivos 5 mil Há dois anos Não tinha nada Então o salto É realmente gigantesco E além de produtividade Criatividade Expandir A gente está vendo Tem fotógrafo Lá fora Usando Por exemplo Para pensar Na sessão Antes Que ele vai fazer Real Fazer o ensaio Com IA Ou pensar Em produtos Físicos O Nando Comentou aqui Da criação Dos bolos de mesh De mesh Fundo fotográfico Misturar foto real Com cenas Que você imagina Com IA Então a combinação Dela A colaboração É algo fascinante Acho que esses ganhos São consideráveis Sim Você tem que saber E acostumar A usar a ferramenta Porque é um Que é verdade Ele é um auxiliar Muito bom Ele sempre Que você pede Já conhece o perfil E vai aumentando Fotógrafo faz Não ter criatividade Para montar Pose de ensaio Agora com IA A gente assilia Em muito Em relação Ao estilo Da pessoa Que você vai Fotografar Ele dá Bastante É isso De novo Tem que sentar E pesquisar Estudar Não tem Um caminho fácil Você comentou Um negócio interessante Né José Por exemplo Ah nunca consegui Fazer marketing Conteúdo Eu queria fazer Meu blog Não consigo Agora com O Bing Que você comentou O cara faz Ali o conteúdo Ele vai na tentativa E erro Ele vai melhorando Fica com o estilo dele De texto Ainda se ele tiver Com questões de imagem Também design Ele pode usar É um negócio Realmente poderoso Que vários Vêm usando Eu tenho usado E realmente ganha Muito tempo É como se você Tivesse mais uma pessoa Trabalhando para você Aqui o O Neto comentou O mesmo prompt Funciona de forma Diferente para cada usuário E é verdade isso Né Porque É uma coisa fascinante Da IA Porque ela Cada prompt Para cada pessoa Vai gerar um resultado Diferente Sempre único Se você não salvar Aquilo Ou não imprimir Ou não transformar No NFT Foi-se Você vai ter que fazer outro Não chega no mesmo Agora Claro Com o Mid Journey Você tem lá como manter O estilo Do que você conseguiu Um personagem Essas coisas estão Se sofisticando também E o importante Também O salto que está dando O grande salto agora Do começo de 2024 Não sei se as pessoas Estão percebendo isso Que já não é nem mais Sobre foto Sobre imagem É sobre vídeo Não é à toa Que a OpenAI Lançou esse Sora O Mid Journey Vai lançar O gerador de vídeo Dele já anunciaram O Mid Journey Está falando em hardware Pode ser que ele lance Um smartphone Ou uma câmera A OpenAI Está trabalhando Com o cara Que fez o iPhone O John Live Para desenvolver Um smartphone Esse ano Segundo consta Eles estão olhando Para o hardware E os fabricantes De smartphone Todos Do Google Samsung Apple Trabalhando em A Generativa Esse ano E hoje Saiu notícia Sobre os fabricantes Chineses Que dominam O mercado De smartphone No mundo Todos Os fabricantes Chineses Xiaomi Oppo Das 10 marcas Mais vendidas 6 são chinesas Todos colocaram 100% Da estratégia Em imagem Para IA O salto Vai ser Ainda maior Nos próximos meses E ao fotógrafo Ah, mas Léo Então vai engolir Não, não é isso Mas vai transformar Está transformando A fotografia Depende de tecnologia E tecnologia É mudança constante Como o próprio José comentou A gente depende De tecnologia E estudar Sentar a bunda Na cadeira Realmente para Estudar Se adaptar E se preparar Para essas mudanças Que vão transformar Estão transformando O nosso mercado E eu acho que É uma É um chamado Por que o Léo Fala tanto Ultimamente de IA Porque eu vou olhar Para onde está o futuro Das coisas Não só IA Mas autenticação Aliás Os fabricantes De câmeras Todos responderam Com câmeras autenticadas No começo do ano Sony Canon Nikon Autenticação na câmera Que é tipo um NFT Na câmera É uma resposta A essa mudança É uma mudança De comportamento Que envolve Uma série de questões Mas a gente Precisa olhar para isso Precisa se preparar E você tem ganhos Com a tecnologia Então acho até curioso A Reuters Falou que todo Fotojornalista Deveria conhecer A tecnologia Pelo menos Para saber E não ficar ali Alheio a esse tipo De transformação Que está acontecendo Então acho que É estudar Mesmo se adaptar No mercado De mudança intensa Que é o que está acontecendo E vai acontecer Cada vez mais Só um detalhe Eu falei que Hoje eu trabalho Com três coisas Eu tenho três profissões Não pago as contas Mas sombrando tudo Na parte de desenvolvimento De IoT Que eu estou trabalhando Para a indústria Posso falar Alguma parte dela A gente compra Um display Tal De que vocês Encostam o dedo Chama a interface Homem-máquina IHM Então a gente abre Para contar uma placa Nossa dentro E quando você abre Lá tem um chip É uma placa Cheio de circuitos eletrônicos E tem um chip Que é IA É um chip Dedicado Para a inteligência artificial Então pudesse Já existe o chip Para isso Existe o hardware Que é voltado Para IA Então Não tem como fugir A história É só de Vai criar Hard Não, não Já criaram Eles estão cada vez Melhorando Mas já existe Alguns anos E esse display Que a gente usa Até o que? No mínimo Cinco anos no mercado Incrível Teve a polêmica Da Samsung O executivo da Samsung Comentou Faz pouco tempo Que Nenhuma foto é real Não sei o que Que causou Mas o que ele quis dizer Uma das coisas Que eu entendi Daquilo É que Você pega um smartphone Esse top de linha Tipo o S24 O S23 Eles são feitos Movidos por IA Então A foto da lua Que fica lá Cheia de bonitinha Na verdade Tem um ajuste De IA Em tempo real Então ele está dizendo Assim Tem a foto real Misturada com a IA A própria Apple Também tem isso Já nos modelos top Dela E a Google Também E está vindo para todos Então No hardware Já vai Já se faz presente Na questão de foco Das câmeras profissionais Alguns dos modelos Top Já tem da Sony Eu sei que tem A IA Para focar no olho E acompanhar Ela está presente Ali de alguma forma E eu acho que assim Até dessa mudança Você veja A Adobe 100% Todos os anúncios Que eu vejo da Adobe Na rede social Vocês devem ver também IA muda tudo E aparece lá O Photoshop Com a frasezinha Para você colocar O teu prompt Numa foto sua Você alterar Modificar Expandir Potencializar Então É algo que me chama a atenção Eu estou muito Voltado para isso O José faz parte Do grupo Os conteúdos Que eu tenho levado lá De profundidade Para quem é membro Mostra a intensidade Da coisa É impressionante A gente está vendo Artistas De renome Também abraçando isso E tem gente Claro que não quer Não quer se envolver Não quer acompanhar Mas eu acho que Tem uma Transformação Que uma mudança Comportamental também Acontecendo junto Aqui o Jusimar falando No meu caso O trabalho com fotojornalismo Não vejo Como algo útil Então É o que ela estava comentando A Reuters A Reuters Ela criou o manual Ela atualizou o manual dela A gente está falando De umas organizações De fotojornalismo Mais respeitadas do mundo Falando O fotógrafo deve estudar isso Deve entender Para acompanhar Até para se Para não ficar Para não passar despercebido De uma mudança Tecnológica Que afeta o trabalho dele Indiretamente Mas Por exemplo Para organização Para questões Da marca Do fotógrafo Mesmo o fotojornalista Ele não precisa usar A IA Só para geração de imagem Ou para edição da imagem Existem outras coisas Esse é um ponto importante Até Você realmente pode usar Para produtividade E tem umas coisas acontecendo Que eu acho que em uma hora Não vai ter como escapar disso Eu vi uma notícia Que eu até preparei Eu até estou fazendo spoiler Do conteúdo de amanhã Da apresentação Saiu na A Ward Não sei se você viu isso José A Ward Pegou uma empresa De São Francisco Lá do Vale do Silício Que ela está Criando Você vai ter Uma IA Que é o seu negócio Na internet O que eles estão falando É que no futuro Em poucos anos Vai ser mais importante Ter uma IA Que representa a sua marca Para responder cliente Com a sua personalidade Para cuidar do seu site É uma IA Super personalizada Do José Do Léo Que vai ser tão importante Quanto o site Do profissional Ou da marca É uma IA A sua Da sua empresa Isso vai se tornar A IWire É uma revista Que entre outras coisas Fez matéria Em 2014 Sobre como seria a pandemia E de fato aconteceu É uma revista Que fala Das tendências Comportamentais De ciência E tecnologia E costuma acertar Em muitas coisas E trouxe essa visão Eu achei interessante Porque tem uma mudança Um salto aí Impressionante E a gente está vendo A NVIDIA Que é uma empresa De tecnologia Está ficando mais valiosa Que essas marcas todas Como a Microsoft Está ali no top 5 De marcas mais valiosas Por conta da IA E ela está desenvolvendo Uma IA Para você ter No seu computador Para ser o seu O seu Associação Sua IA Na sua máquina Para que não Ela vai se conectar Mas ela é sua Então há uma mudança Isso aí Que questão de Pouco tempo Que essa coisa da IA Está muito acelerada A gente vai ver Muita mudança Muita mudança E o mundo da imagem É um dos mais afetados Porque Eu estava pensando nisso Até A fotografia analógica Ela demorou ali Teve um processo De décadas Aí vem o digital Aí vem o digital O digital Teve uma potencialização Com a internet Aí o vídeo Junto Que se casou Com essa coisa Da imagem estática Nas câmeras Com vídeo Também E aí vem os smartphones Com a velocidade Muito grande A fotografia social De rede social Que potencializa isso também E agora Tem essa penetração Da IA Na fotografia digital Que está confundindo tudo Porque ela até Cria agora Um problema Que a gente não sabe dizer Se é real ou não é Então chega Já passou do ponto Já passou do ponto Que a gente não consegue Mais dizer O que é real e não é Seja para foto Vídeo agora Com o Sora Se não consegue falar Aquilo ali Do Sora Da Open AI É um vídeo perfeito Que parece real E gera Esse debate E os geradores De IA Estão competindo entre eles Já Que são geradores Para competir Com fotógrafo de retratos Ele está falando Ah Nem parece IA Nem parece aquele Gerador que você usa De IA Que parece IA A gente tem um gerador De IA Aqui para retrato Do LinkedIn Que não parece IA E não parece Então é uma confusão É um negócio De turbilhão tão grande Que a gente vai ter Que se preparar Se adaptar E no contraponto Disso José E quem está aqui Acompanhando O fotógrafo E o fotógrafo De qualquer área Do foto jornalista Ao de retrato Alguns mais Outros menos Mas a dimensão Da coisa Vai avançando Se posicionar Como eu sou fotógrafo Com a minha assinatura O que eu faço É real Eu acho que tem Essa importância Também De se posicionar Você não acha O que você acha Sim O fotógrafo Tem que se apresentar Como fotógrafo Da área dele Certinho E falar que usa IA Para o cinema Ele não vai fazer IA Tirar foto Para ele Ainda é o fotógrafo Eu faço O ensaio feminino Não tem como usar De novo Eu uso a IA Para selecionar Pose Tipo de pose Para o perfil Da pessoa Aquela pessoa Tem um perfil O ensaio Que eu faço Para uma pessoa Não serve para outra Então eu consigo Com a IA Começar a selecionar Pose Estilo Maquiagem Até a palestra De cores Você consegue Acertar com a pessoa E não tem como fugir Você estava falando Da IA Tem empresa Acho que é a Lexus Ela fez um Usou IA Para fazer Todo o roteiro De uma De uma Proposição Ela Aí ela fez Todo o roteiro E quem Você deve Estou funcionando Do Seth Godin Também O que ele fez Aí contratou Uma pessoa De um diretor Para fazer Toda a produção Mas quem Estou no roteiro Foi IA Fantástico Então A gente está No nosso mercado E olha muito Para o impacto Na fotografia A IA Ela está avançando Na contabilidade Jurídico Na área de tecnologia Marketing Jornalismo É impressionante Está avançando Em todas as áreas Você falou Do Seth Godin Que é um Seth Godin É um dos mestres Do marketing moderno E ele Teve um episódio De podcast O podcast dele Ele é super famoso O mundo inteiro E ele Recebeu uma pergunta De um fotógrafo Faz pouco tempo Acho que foi em novembro Com o avanço Da IA Seth Você acha que O fotógrafo está ameaçado? A resposta Do Seth Godin Que não é da fotografia Mas que acompanha Todos os mercados Ele falou assim Está ameaçado Aquele que faz O clique repetitivo Aquele que não tem Diferenciação Que não se apresenta Como Eu fiz uma história Para você Eu criei Essa imagem Com a minha experiência Minha bagagem De uma forma humana Com a assinatura Com a minha marca Com tudo que eu tenho Para entregar junto Fiz de forma Perfeita E precisa Para você E aí ele traz isso E fala Aquele que faz O clique qualquer A coisa medíocre Dentro de um padrão repetitivo Que uma IA Consegue chegar parecido Ou um pouco melhor Para as pessoas Que vão pagar menos Como está acontecendo Agora com esse negócio De retrato De LinkedIn Coisa e tal É um desafio Então Essa parte Me chamou muito a atenção Quando ele falou Aquilo Caramba E ele nem é da fotografia Mas ele tem uma visão Geral Então Me parece Eu como fotógrafo Olhando para O mercado Como qualquer coisa Na verdade Eu me posicionaria Como Experiência Vivida Vivência A memória Colocar essa parte Do trabalho Humano Já saiu pesquisa Falando que as pessoas Quando vão comprar Sabendo que é feito por IA Elas valorizam menos Quando é feito por humano Sabem que tem alguém Ali por trás Tem uma história Tem um cuidado Isso é valorizado Precisa ser dito Precisa ser dito Feito por humano Feito com câmera Feito com criatividade Tenho tais Conte a sua história E mostre o porquê disso Aí você vai se perguntar Mas peraí Como é que eu me diferencio Como é que eu Vou me posicionar Além do falar E eternizar momentos Fotos incríveis Com qualidade Isso é genérico Você vai ter que ser mais você Mais no sentido de Trazer essa história De uma forma pessoal Muito autêntica Esse é o caminho Não tem muito como Fugir disso É como eu vejo Eu acho que É super importante Assim como a gente falou De Você fez das melhores fotos Contrate um fotógrafo Profissional Precisa Guardar as memórias de verdade Imprima fotografias Quer viver o momento Deixa o fotógrafo Capturar Essas coisas são ditas Devem ser ditas agora Para o É real É fotógrafo É experiência É fotógrafo Sabe? Esse tipo de sensibilidade É visão Única dele Do artista É o fotógrafo Vai ter que ser dito Precisa se posicionar Eu acho que E é para ontem Na minha opinião Para ontem Sabe? Do contrário Esses geradores Eles estão se sofisticando Com o realismo Cada vez maior E aí Realmente gera uma questão Gera um impacto Financeiro E tecnológico Realmente um desafio Bom Eu Me comprometi Que esse programa Teria 30 minutos Toda segunda-feira Às 21 horas A gente Tudo bem Eu entrei um pouquinho atrasado Mas Eu sei que Para muita gente A gente é cansativo Entra na live Sai Não fica Eu quero fazer um programa Que seja Mais curto Mais direto Com conversas como essa Agradeço ao José Por eu ter entrado aqui Para conversar comigo Obrigado de verdade José Poder trocar Conversar É muito bacana Convido a todos Que estão assistindo Depois Ou que assistiram agora Voltem na próxima segunda Às 21 horas E se você entrar ao vivo Qual a vantagem? Qual a vantagem? Vai ficar gravado Fica aqui Para Essa troca Para compartilhar Informação Para as pessoas E vai para o podcast E para o YouTube Que tem uma audiência bacana E fica lá Então você Entrando aqui Vai participar E vai mostrar Sua cara também Que é propósito Na fotografia Ajudar os colegas No mercado E mostrar sua visão Então obrigado Obrigado Eu agradeço Léo Obrigado a todos Semana que vem A gente volta Espero vocês Vou mudar o tema Semana que vem A gente vai falar De educação De eventos Que eu acho que é uma questão importante Mas eu entro melhor Sobre isso Semana que vem Valeu gente Educação Está nessa Tchau Tchau Obrigado Boa noite Boa noite Obrigado Obrigado.